E aí gente, beleza com vocês? Na verdade eu tô gravando um vídeo errado aqui porque eu terminei de ler esse livro ontem Tá certo que pra vocês não se faz quando eu terminei de ler, né? Porque independente de quando eu terminei de ler o vídeo só vai ao ar daqui 3, 4 semanas Mas pelo menos não tem vídeos do ano passado mais saindo Eu devo ter mais 3 do ano passado pra lançar aí, né? Quando eu tiver com preguiça Mas vamos lá, vamos parar de fazer firula aqui e vamos falar do livro, né? Android Sonho com Ovelhas Elétricas Do Philip K. Dick que cada dia mais esse autor se transforma num dos grandes autores que eu conheci Sabe? E eu tô falando assim, ao lado de grandes autores clássicos Não é porque é ficção científica que tem que ser vista como Ah, é a literatura do gênero, não sei o que Quando se fala de autores, fala assim Qual é o melhor autor da ficção científica Daí você fala lá o nome de um autor, né? Quando se fala assim, qual é o melhor autor da literatura Eu acho que o Philip K. Dick, eu não vou falar que ele é o melhor autor De todos os tempos, tudo mais Mas tipo, eu tô querendo dizer que ele está num patamar que você pode lançar Que qualquer um que lançar o nome dele Quando se fala qual é o melhor escritor de todos os tempos Eu entenderia Sabe? Porque eu não vejo mais essa relação do Tem que colocar ele como o melhor da ficção científica Ele pode ser sim um dos melhores aí Junto com grandes, né? Ah Seja lá o que você acha que é grande aí, né? Cada um gosta de um tipo de coisa Mas androides sonham com ovelhas elétricas? Essa é a questão Será que sonha? Fala sobre esse livro que deu origem ao Blade Runner E o livro da Aretha é muito bom Porque no final tem entrevista com ele Tem textos aqui, prefácios, pós-fácil Pós-fácil, pós-difício Tem tudo aqui Tem extras Muitos extras que são muito bons Pra você conhecer um pouquinho mais os bastidores desse negócio do livro E da relação do filme do Blade Runner com o Philip K. Dick Que eu acho que o Philip K. Dick entrou numa paranoia pra variar, né? Ele ficou um pouco em conflito por causa desse negócio do filme do Blade Runner Primeiro que ele gostou Depois ele ficou com medo Depois mandou mudar o roteiro Daí ele já ficou, achou que tá ok E ele chegou à conclusão Pelo menos a conclusão final dele, a última É que tá ok, sabe? O filme assim, ele não é fiel à obra Não é mesmo Mas ele complementa, sabe? Se você assistir o filme, você não vai ficar furioso Porque se você entender que algumas coisas de lá Você vai lembrar do livro Você vai entender um pouquinho as referências Algumas coisas assim, né? E o livro é claro, né? Infinitamente melhor Agora, né? O que falar desse livro? Tem um cara aqui Eu esqueci o nome dele Rick, Rick Descartes Ele é o cara que vai caçar androides E o legal do Philip K. Dick É que ele sempre deixa a gente nessa confusão De você não sabe o que é um androide O que é um humano E melhor ainda, o que é ser um ser humano E a questão da empatia é uma questão muito forte nesse livro Tanto que os humanos aqui Eles se diferenciam dos androides pela empatia Porém Essas coisas são colocadas em xeques em muitos momentos Em muitos momentos Porque você vê androides com Um gosto pela arte Androides que se importam com humanos Androides que Tem o sentimento de vingança Ou seja, tem um sentimento de vingança Porque ficou magoado Se ficou magoado Tem um sentimento Talvez uma coisa diferente Que vai além de um simples robô Sabe? Tem Então, são coisas assim E o Philip K. Dick Ele vai colocando E uma das coisas muito legais dele É que já começa o romance Nesse universo que ele criou E você tem que fazer todas as relações Sabe? Você vai pensando Você vai insistindo na obra Daí você vai Ah tá, o futuro é assim Ah tá Então é assim E tem androides É isso que funciona Ele solta o nome lá De uma coisa que uma pessoa faz É um tipo de religião lá Uma coisa que a pessoa faz Para entrar em contato com um ser superior aqui Mais para frente do livro Tem uma questão interessante Sobre esse ser superior Que vai convergir Diretamente para um grande Reviravolta emocional Para um personagem Que vai resultar na finalização dessa obra E é incrível, sabe? E tanto que você perde Essa noção do que é um androide E o que não é E chega em momentos Que eles tem muitos animais De estimação Aqui é um mundo pós-apocalíptico Teve uma guerra E tem uma poeira aqui Maléfica? 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 Acho que é maléfica Não sei É uma poeira que é Que não é benigna Aqui para as pessoas, né? E que provavelmente As pessoas Não estão mais na terra Ficou só meio que a ralé Aqui na terra Tem umas pessoas especiais aqui E que veio Uns androides assim De outro planeta Vem para cá E eles tentam Levar uma vida normal Esses androides Só que tem esses caçadores de androides Porque Não pode deixar, sabe? É muito complicado Só que essa questão Que eu falei do pós-apocalíptico É interessante Por quê? Porque com isso 99% dos animais Foram extintos Não existe mais Então as pessoas Super valorizam os animais Para valorizar mesmo Também, né? Não sei, né? Eles valorizam muito Os animais Então virou uma questão De status, sabe? Todos os animais São caros Você tem um animal De estimação E qualquer bicho Pode ser de estimação, sabe? Mas você vai ter que ter grana Para comprar isso aí E o que acontece Com as pessoas Que não tem grana As pessoas Que não tem grana Para comprar o bicho Elas vão comprar Uma falsificada Uma Um animal elétrico, né? Um animal Artificial Por isso que está escrito Androides sonham Com ovelhas elétricas Tem um caso aqui Que é colocado em xeque Se um caçador de recompensa Ele é um androide Ou não é E tem casos De que eles confundem Eu acho que tem um gato, né? Um gato que chega A morrer Olha eu dando spoiler aqui Mas é só umzinho, sabe? Um gato que chega a morrer E daí que meio que se descobre Daí fica essa dúvida Se o gato é Não vou falar Não vou dar spoiler Fica essa dúvida Se o gato é real Ou é Ou é uma simulação Mas é o primeiro momento Que acontece isso na obra Você fica Putsgrila Se eles não estão mais conseguindo Identificar os animais Reais dos falsos Como que eles vão identificar Entre eles mesmos, sabe? Essa é uma questão muito legal Do livro aqui É uma das coisas Que mais me pegou, sabe? E a questão da religião É tipo um lugar assim Que eles se conectam assim E que é um universo virtual assim Que eles se conectam Com várias pessoas Principalmente com essa entidade Que está subindo uma colina Uma montanha aí, né? Essa pessoa é apedrejada E todo mundo sente, sabe? Ao mesmo tempo que é uma ode Pela empatia Porque É legal uma religião assim Talvez Porque Você está se colocando No lugar do outro Você entende E tem um dos personagens aqui Que ele é tido como o burro, né? Cabeça de galinha Que ele não é grande coisa Que ele é um dos que mais apelam Para isso, né? Então ele valoriza Valoriza enormemente Essa experiência espiritual Que ele tem E isso Faz ele ser uma pessoa Com muita empatia Porque chega um momento Que tem uns androides Ele é a única pessoa Que pode ajudá-los Sabe? Então É uma religião benéfica Não sei até que ponto Pode ser Porque se você Ganha mais empatia Isso é bom É bom você Estar no lugar do outro Sentir o que o outro sente Porém ao mesmo tempo Tem uma coisa de alienação nisso Porque Você Que nem no admirável mundo novo Aqui você só é alguém Espiritualmente superior Aí Você se conecta Com o todo Com os outros Sabe? É muito interessante Muito complexo Isso aqui E claro Esse tipo de coisa Depois Tem toda uma farsa Que é Descoberta Por uma criatura Que É tipo O equivalente Aos nossos Danilos Gentiles Aos nossos Rafiabastos Esse tipo de comediante É um cara Do universo Que fala com vários planetas Fazendo seus comentários Irônicos Tudo mais E tira saco Dessa religião O tempo todo Sabe? Agora Particularmente O que que eu Eu Sendo um ateu Por exemplo Eu olhando Esse tipo de coisa Eu achei muito legal Achei Interessante Essa abordagem Relacionada a empatia E Não é colocado De qualquer jeito Porque O debate que tem aqui É o que é androide Que é humano E a maioria E a maioria das vezes Isso se dá Fortemente Pelo sentimento Da empatia O problema É que essa empatia Também está em xeque Porque a partir do momento Que um androide Sente empatia Por um humano A partir do momento Que um humano Sente uma empatia Por um androide É A empatia Não pode mais servir De parâmetro Para o que é real O que é simulado Sabe? Então É muito legal mesmo E o próprio protagonista Ele anda numa linha Que chega em alguns momentos Você para e pensa Caramba Será que esse cara É um androide? Pode ser que quem lê Não tenha essa Já coloca na cabeça Que ele não é androide Pode ser que coloque Mas Eu fiquei com essa sensação Em alguns momentos Porque Tem uma das questões Fortes no livro Que foi um relacionamento Que ele E mais a esposa dele Tem com Um dispositivo Assim Que De vontades Que faz você sentir coisas Sabe? Você pode ficar com raiva Você pode Ficar feliz Você pode ficar com vontade De trabalhar Você pode estar sem vontade Nenhuma E escolher uma modulação De sentimentos Que te deixe com vontade De ter vontade Por exemplo São umas coisas bem loucas Bem Felipe Teddick mesmo Sabe? E tem uma mulher lá Que ela usa esse negócio Quando ela achou uma modulação Que ela deixa com depressão Sabe? Como pode uma pessoa Ficar com depressão Porque ela quer? Putz Isso é estranho E ao mesmo tempo É brilhante também Tem muita sociedade aqui E foi um livro Que a todo momento Eu ficava com aquela pulga Atrás da orelha E daí Por esse personagem Protagonista Se utilizar Desse negócio Dessa modulação De sentimento É Eu Questionei Durante muito tempo Se ele era Ou não era Um androide Mesmo que isso Não seja muito A pauta do livro Porque é meio colocado Como se ele fosse Um caçador de recompensa Caçando androides Sim Tem alguns momentos No livro Que é colocado em xeque A humanidade dele Se ele é ou não é androide Mas essas coisas Meio que vão se resolvendo Eu assim Acho que não se resolve tanto Porque no final Tem uma reviravolta Que eu não vou contar Relacionado a animais elétricos Tudo mais E o próprio título Do livro Androide sonha com ovelhas elétricas Te deixa Um dilema Porque O título Tá falando de quem? Quem é esse androide Que sonha com ovelhas elétricas? Tem um caso aqui Interessante Que um Um cara Se colocando Como um androide E pensando em tudo isso Ele Tipo Ele cuida bem De um bicho E etc Então Os androides Estão se preocupando Com ovelhas elétricas Por outro lado O título Ele entrega ou não entrega É isso que Funde a nossa cabeça Porque o É do protagonista Que tá falando Então o androide sonha com ovelhas elétricas Porque o grande sonho Do protagonista É ter um animal de verdade Só que ele não tem muita grana E ele E ele apela Pra animal artificial E tudo mais Então o grande sonho dele É ter uma ovelha Porém É ele que tá perturbado Com essa questão Dos bichos artificiais Ou não Então Se tá perguntando O androide sonha com ovelhas elétricas Então Se tá falando do protagonista Que está sonhando com ovelhas Elétricas Ou naturais Se for Então o protagonista É um androide Mas Toda resolução do livro Todo o caminho Que ele trilha É nos dizendo Que ele não é um androide Sabe Então é muito legal Isso que o Philip K. Dick Faz com a nossa cabeça Eu recomendo muito Que vocês leiam isso aqui Bem melhor Que o Blade Runner E no final do livro Tem informações Sobre o Blade Runner Na 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 própria voz Do Philip K. Dick Né Alguns estudos Aqui também Sobre a obra Sobre o filme Paralelos Explicando tudo Muito legal também Então ó Uma das grandes obras Que eu li esse ano Geralmente você lê Fica encucado Mas Assim persiste Sabe Porque no começo Pode parecer confuso Porque ele já Já joga Logo os nomes das coisas Os termos técnicos Sem ficar parando Pra te explicar Isso você vai percebendo Conforme o livro caminha Você vai Ah tá Isso é isso Ah entendi Isso é isso Isso é o grande barato Da obra Sabe Porque ele não tá Chamando a gente de burro Ele Ele O Philip K. Dick Ele acredita Que a gente vai pegar Que você vai entender Então é claro Dentro de toda a confusão Que ele cria Você vai entender Esse universo Né Claro Presta atenção Né Mas é isso Gente Androids são Com ovelhas Ovelhas elétricas Com velhas elétricas Com velhas elétricas O que é uma velha elétrica Sei lá Uma velha que tá tomando banho E tem um fio lá E tem um fio desencapado Não sei porquê E ela leva um choque É uma velha elétrica Né Mas piadinhas infames A parte É um livro Muito legal Essas capas da Alep Tem um Não sei se dá pra ver Que tem um efeito Aqui Né Se ler Philip K. Dick Aqui Todas as capas São assim Mas tem Variações Aqui Desses pontos Então é isso Philip K. Dick O terceiro livro Que eu leio dele Eu acho que Tem resenha Aqui no canal Dos dois livros Que eu li Que é O Homem do Castelo Alto E também tem Realidades Adaptadas Que é um vídeo Até longo Falando de cada conto Sensacional Sabe Pra mim Que eu coloco O Philip K. Dick Que entrou no ranking De melhores autores Forever Mesmo sem a ficção científica Ele briga De igual pra igual Com a grande literatura E é isso Falou gente